E aí pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian, e no dia de hoje, eu vou te trazer uma ferramenta sensacional, que te permite trabalhar, inserir e trabalhar com modelos 3D diretamente no Photoshop. A ferramenta se chama Pixel Squid, e você pode baixar modelos 3D prontos, para inseri-los no Photoshop e trabalhar com eles da maneira que você quiser. A ferramenta, basicamente, permite que você pesquise e insira alguns modelos 3D, na verdade são vários modelos 3D que já estão prontos, eu separei dois aqui, para você entender como é que funciona. E você pode inserir esses modelos 3D diretamente no Photoshop, rotacioná-los, selecionar se você quer inserí-los com sombra ou não, em baixa ou alta qualidade, e a partir daí, você consegue criar fusões, utilizando esses modelos 3D. A ferramenta se chama Pixel Squid, e você pode acessá-la, digitando aí no seu navegador, pixelsquid.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Depois que você acessa aí o Pixel Squid, é só você criar a sua conta, aqui no cantinho vai aparecer um link para criar a sua conta, você pode criar usando o seu endereço de e-mail ou Facebook. Depois de você criar a sua conta, fizer o login aqui no site, você vai descer um pouquinho, e aqui você vai poder baixar o modelo, o plugin na verdade, para o seu Photoshop. Ao clicar nesse botão, você vai ser direcionado para essa tela, onde você pode instalar o plugin no Mac ou no Windows, e depois, executar o instalador, para que o plugin seja exibido aqui no seu Photoshop. Se ele não for exibido num painel aqui ao lado, é só clicar no menu Window, Extensions, e selecionar a opção Pixel Squid. Como é que funciona basicamente o plugin? Depois que você entra, faz o login lá na sua conta no site, baixa o plugin e instala no seu computador, quando você abre o plugin pela primeira vez, ele vai exibir uma tela de login. Se você criou a conta usando o e-mail, é só digitar o seu e-mail e sua senha. Se você criou usando o Facebook, ele vai mostrar um linkzinho aqui, para você clicar e digitar um código que ele vai mostrar aqui, é só ativar a sua conta. Depois que fizer o login no plugin do Pixel Squid no Photoshop, você pode voltar aqui para o site e pesquisar pelos seus modelos 3D. Existem centenas de modelos disponíveis para download, que você pode inserir no seu Photoshop e trabalhar com eles livremente. Eu separei dois aqui, esse dinossauro e o Iron Man, só para eu mostrar um exemplo para vocês, de como é que funciona. Depois que você pesquisar, vou digitar aqui Dino, para você ver como é que funciona a pesquisa. Depois que você pesquisar por uma palavra-chave e localizar no modelo que você gosta, você pode abri-lo e a partir do momento em que ele carregar na tela, você vai conseguir rotacioná-lo da maneira que você quiser. Você pode clicar aqui na opção Adicionar ao Photoshop, ou você pode baixar um arquivo em PSD, com a pose que você selecionou aqui ao lado. Ou um formato PNG também. Eu vou clicar em Adicionar ao Photoshop e dessa forma, ele vai aqui para o Lightbox. Ao voltar para o meu Photoshop e selecionar a opção Refresh no painel do plugin, ele vai inserir a imagem que eu adicionei ao meu Lightbox lá na Pixel Squid. Em seguida, é só clicar sobre o objeto, que ele vai ser inserido diretamente no meu projeto. A partir daí, você pode transformá-lo da maneira que você quiser. Eu vou posicioná-lo aqui um pouco mais embaixo e vou diminuir só um pouquinho de tamanho, para ele não ficar tão grandão assim e pronto. É claro que, você pode ainda, antes de começar a editar, adicionar camadas de ajustes, ou fazer os ajustes que você quiser, você pode rotacioná-lo, utilizando esse painel aqui ao lado. Você pode exibi-lo de cima, de baixo, rotacioná-lo da maneira que você achar conveniente. Eu vou virar ele um pouquinho aqui de lado, colocar ele um pouquinho de lado, acho que de frente, ele fica mais bonitão. E você pode ainda, habilitar a opção para alta resolução, habilitar ou ocultar as sombras, incorporar em um objeto inteligente, em uma camada incorporada, ou em abrir o arquivo em um novo PSD. Note que eu inseri então, a forma na minha imagem aqui do Photoshop, e ele aparece como objeto inteligente. Eu vou, em seguida, adicionar algumas camadas de ajustes, eu vou só fazer uma pequena edição rápida aqui, para deixar ele mais realista. Você pode, claro, ambientá-lo aí, a sua cena, dependendo da cena que você escolheu. Vou colocar aqui, uma exposição um pouco menor. Depois, eu vou pintar com um pincel preto, para deixar ele um pouco mais realista, com a exposição aqui na parte de cima, e aqui nas costas dele. Então, você observa, na verdade, quando eu dou um zoom mais próximo ao meu objeto, ele está com uma baixa resolução, mas você pode alterar isso, selecionando a opção de alta resolução, aqui no seu painel do PixelSquit. É claro que eu não vou fazer isso, porque senão ele vai demorar muito para baixar, e olha só o resultado final. Você pode, claro, trabalhar ainda mais, ambientar mais o seu objeto. Eu vou fazer um segundo exemplo, aqui utilizando essa imagem, e eu vou adicionar o meu modelo 3D do Homem de Ferro, que já está todo bonitão aqui, todo pronto. Eu vou clicar em adicionar no Photoshop, em seguida. Eu vou voltar aqui no meu painel do PixelSquit e dar um refresh, e inserir o desenho dentro da minha imagem. Eu baixei algumas imagens de plano de fundo, você pode fazer isso, pesquisando aí uma imagem qualquer no Google, e inserindo o seu modelo, como você achar melhor. Olha só que legal! Está muito grandão aqui o meu Homem de Ferro. Pronto, deixa eu dar uma giradinha nele aqui, para ele ficar de frente. PixelSquit está atualizando. Opa, está muito de cima a visualização. Pronto! Agora ficou melhor, e a partir daí, eu posso então ambientar, dar uma melhorada aqui, deixar ele com uma cor mais próxima do meu ambiente. Vou usar um Heal Saturation aqui, diminuir a saturação dele. Pronto! Eu posso colocar aqui um sólido, um azul escuro, em Overlay, restringir o Homem de Ferro, colocar aqui 10%, só para deixá-lo mais ao outro lado. 20%. Pronto! Olha só! Então, eu tenho o meu Homem de Ferro mais ambientado, claro, dá para dar uma melhorada, mas eu não vou me ater muito aos detalhes nesse momento. Olha só! Dá um pouco mais de contraste, e olha que o resultado é legal! É claro, que você pode voltar no PixelSquit e fazer as alterações que você quiser, girar ele de novo, se quiser botar ele de costas. Você pode botar, não tem problema, você pode rotacionar o objeto 3D da maneira que você quiser. Você pode ainda utilizar as opções disponíveis no painel. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar ele aqui para frente, que estava melhor. Pronto! E esse é o resultado final. Bom gente, é isso! Espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, dá o seu gostei aqui embaixo, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde você quiser. E dê a sua focinha aí para o Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!